Jonga A menina Jonga, Jonga O que que é isso? Eu disse Jonga, Jonga, Jonga Vai no passo Jonga, Jonga, Jonga Todo mundo Jonga, Jonga, Jonga pro verão Jonga, Jonga, Jonga Tá gostoso Jonga, Jonga, Jonga Tá gostoso Jonga, Jonga, Jonga Sala pra mim! Vingadora Repertório de verão Agora não tem letra não Eu disse não tem letra não É só solo e refrão Solo e refrão Essa não tem letra não Eu disse não tem letra não É só solo e refrão Jonga, Jonga, Jonga Vai, a menina Jonga, Jonga Jonga, tá gostoso Jonga, Jonga, Jonga Todo mundo Jonga, Jonga, Jonga Continua, continua Jonga, Jonga, Jonga Vai, Jonga, Jonga, Jonga Que delícia Jonga, Jonga, Jonga Jonga, 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 Jonga Jonga, 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 J